Pois não? Quem que é você? Eu, eu sou... Eu sou empregada. Empregada? Olha, minha filha tá muito bem, hein? Bom pra ela e bom pra mim. Pra senhora? Toma. Vou aguentar isso. Minha filha, que bom te ver. Nossa, que cabelo é esse? Todo oleoso. Como você tomou cuidada? Já sei, né? Essa deve ser a sua nova família. E você deve estar assim. Por que tá cuidando dessa menina linda? E essa cachorrinha? E aí esqueceu de você, né? Deixa eu ver seu marido. É... Ele tá meio um pouquinho... Um pouquinho fora do peso, né? Um pouquinho acabado. É, mas eu acho que eu me enganei. É, ele tem um bração. Mãe, mãe. Eu também tô muito feliz em te ver. Vamos? Prometo. Ah, minha filha. Mas tem que se cuidar. Porque tem mulheres... Tem mulheres que gostam de... Seduzir homens comprometidos. Pode, por favor, colocar a mesa? Vai, vai. Vai servir a minha filha. Nada. Desempregados. Que lindo. Onde é que vocês se conheceram? No estacionamento. No estacionamento do parque. Que romântico, né? Todo pai que é o melhor pra sua filha, né? Mas a mãe dessa menina... Acho que já deve ser daquelas bem desleixadas. Aposto. Olha só, tadinha. Magrinha desse jeito. Cuida. Já em tempo, né? Vem aqui logo. Só comida, senhora. Não ajeitada, né? Como é? Que coisa horrorosa é essa? O que é isso daqui daqui? Não sabe cozinhar. O que você acha que eu vou fazer com isso aqui? Não sei. Se vira. Como é que pode uma empregada não saber cozinhar? Meu Deus, minha filha. Toma uma atitude e faça alguma coisa. Onde é que você vai, minha filha? Eu... Eu vou dar uma lista na empregadeira. Tá, acho bom. Dona Mirella, Dona Mirella. Por favor, me perdoa não saber que minha mãe se comportou desse jeito. Olha, eu não aguento mais não. Sou mãe insuportável. Só eu sei o que eu passei com ela, mas é que eu queria tanto que ela pensasse que eu mudei de vida, que eu tô bem. Mas eu prometo pra você que vai ser por poucos dias. Que dias? Quantos dias? Dois, três no máximo. Não vou aguentar isso não. Olha, eu tô começando a me arrepender de ter te ajudado a fingir que eu sou tão empregada. Natália, minha filha. Vem aqui com a gente. Por favor, me ajuda, por favor. Tá. Tá bom. Natália, minha filha. Tava aqui falando com seu marido. Ele é cantador, sabe? É... Você tem uma casa maravilhosa. Uma vida de novela, minha filha. Marido maravilhoso, pelo que eu percebi, né? Uma filha encantadora. E uma empregada dessas. Que pode roubar seu marido. Mas ele não é capaz disso, né? Porque, ó... Tô de olho nos dois. Vamos fazer uma foto? Ah... Vamos fazer uma foto. Dá um beijo nela pra gente fazer uma foto. Vai, um beijinho. Isso, isso. Né? Vamos fazer uma foto. Vai, anda. Beija. Vai, meu gerro, querido. Vai, um beijinho nela. Vai. Vamos lá. Beija, querido. Mas que insolente essa empregada. Como é que você ousa isso? Atrapalhar um momento tão importante desse da família? Como pode um negócio desse? Vocês aceitam assim? Gente, eu não aguento mais. Eu não suporto mais estar vestida de empregada dentro da minha própria casa. Eu não suporto mais aquela mulher. Eu não aguento mais passar por isso. Eu entendo, amor. Mas já tá acabando. E tudo isso é pela nossa querida Natália. Não, eu não aguento mais. Por que você tá me divertindo? E você, Luana? Você é uma filha traidora, isso sim. Traidora não. Eu só tô me divertindo. Tá divertido porque não é você que tá sendo humilhada. Amor... Entende. Já tá acabando. Por favor, faz isso pela gente. Ai, eu peço desculpas, sabe? Me perdoa todos os dias que a mãe já tá te tratando. E eu vou super entender se você quiser desistir. Não, mãe. Tá acabando. Só mais um pouco. E outra, a Natália... Você sabe que ela já faz parte da família. Ela cuidou da nossa filha. Então, faz isso por ela. Tá. Mas nem um dia mais. Isso. Limpa bem direitinho essa mesa, viu? E com um sorriso bem lindo nesse rosto. Não com essa sua cara aí feia. Olha, senhora, eu peço pra que você pare com isso. Com isso o quê, garota? De me tratar dessa forma. Ah... Nessa casa, você é só uma empregadinha. E empregada não tem direito nisso. Olha, senhora, eu não tenho medo de você. Mas que garota insolente. A minha filha vai saber dessa sua petulância. Ai, nossa, eu estou tremendo de medo. A sua filha, ela pensou muito melhor que a senhora. Tá? Ela é bem mais humilde. Como você é prepotente. Eu não tenho medo de você. Eu vou ficar de olho em você. Meu bem, eu tô tão cansada. Eu sei, meu amor. Mas é por pouco tempo. E tá acabando já. E pensa que é tudo pela Natália. A Natália é muito querida pela Luana. Eu sei, mas eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquela mulher. Eu não aguento mais... Não ter a minha vida com você. Não ter mais a vontade da nossa casa. Eu sei, amor. Mas eu confesso que eu tô me divertindo com a Luana. Vocês estão se divertindo porque não são vocês que estão sendo humilhados, né? Eu sei. É engraçado, mas... Tá acabando. Como eu te disse, é só mais um esforço. Pela Natália. Vamos fazer isso pela Natália. Ela precisa... E ela é muito diferente dessa mãe dela. E ela merece. Tadinha merece o que a gente tá fazendo pra ela. Tá bom? Dona Solange, tudo bem? Oi, tudo bem. Dona Solange, eu vim aqui pra conversar um assunto delicado com a senhora. Na verdade, eu queria pedir pra que a senhora parasse de se meter nos negócios da casa. Parar de se meter na casa da minha filha? Como assim? Rábio? Olha, eu tô bem de olho já sabendo desse seu casinho com a empregada, viu? Não tem problema. Minha filha vai ficar sabendo. Natália! Natália! Natália, minha filha, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá. Vem cá, bonita. Agora é o momento sério. Agora que as máscaras vão cair. Que ótimo, porque eu estou louca pra jogar umas verdades na cara da senhora. Que isso? Que empregadinha insolente. Como é que você deixa a minha filha? Ela fala desse jeito comigo. Mãe, calma. Calma. Você tem que colocar ela no seu devido lugar. Mãe, chega. Que isso, minha filha? Agora deu pra gritar com a sua mãe? Não mereço isso. Quem não merece isso sou eu. A senhora nunca se agradou como eu era. Eu nunca fui boa o suficiente pra ter sua filha. Sabes? Tudo isso aqui é mentira. Essa casa não é minha. Mas eu tenho um casal que me acolheram. Essa casa luxuosa não é sua? Eu sou a empregada. Vim fugir das suas cobranças pra cá. Eles me acolheram. É isso. Meu Deus. Isso vai fazer eu passar vergonha, Natália? Meu Deus. Você não merece a mãe que você tem. Quem não merece uma filha como a Natália é você. Ela é maravilhosa. Ela é humilde. Ela é uma pessoa incrível. A gente ama ela como se fosse um membro da família. Essa casa é minha e do meu marido. E quer saber, eu poderia te tratar e te expulsar da mesma forma como você tava me tratando e me humilhando. Mas eu não vou me rebaixar. Então eu peço com toda a educação que é possível a mim, agora, pra que você saia da minha casa. Eu quero pedir mil perdões por toda a situação que eu causei com essa mentira. Você não precisa pedir perdão nenhum. Tá? Agora a gente viu de perto o que você passou com sua mãe. Não esquece. Você é parte da família. A gente te ama, tá bom? Muito obrigada por todo o apoio. Sabe que comigo vocês sempre poderão contar. E você vai sempre poder contar com a gente também, Natália. E tem mais alguma coisa que a gente possa fazer pra você? Não. Nossa, vocês já fizeram demais. Muito obrigada. Eu não acredito que eu deixei você ser esposa do meu marido. Essas coisas me beijaram. Nós fomos muito loucos.